O cirurgião oncológico e professor Clécius Leite Fernandes foi homenageado por seus relevantes serviços humanos e como cidadão comprometido com as causas sociais. A propositura foi do então vereador Elton René, hoje secretário municipal de proteção e defesa do consumidor. Não poderia nunca deixar de trazer esse presente para a cidade de João Pessoa um dos filhos mais ilustres no quesito de cidadania, de se dar ao próximo médico onde desempenha um trabalho fenomenal nos hospitais aqui de João Pessoa. E quando eu falo fenomenal, não é no seu trabalho do labor, do famoso arroz com feijão. Não, ele se desprender além da sua profissão, do seu ganhar pão e ganhar vidas, salvar vidas com qualidade. O vereador Raoni Mendes presidiu a sessão solene que foi acompanhada por muitos amigos e colegas do médico. Após a justificativa da entrega da honraria, o cirurgião recebeu o título de cidadão pessoense. A área que eu trabalho é uma área difícil, é uma área, o paciente com câncer, que provoca um dano psicológico muito grande. Eu acho que eu gosto disso. Eu gosto de tratar bem as pessoas, sobretudo os pacientes do SUS, que são pessoas carentes, às vezes de recursos materiais, mas que têm uma riqueza espiritual muito grande. Então, essas são as pessoas que eu gosto de trabalhar e é o foco do meu trabalho. É uma honra muito grande para a minha família, que se sente muito satisfeita e honrada. Assim, não esperava, mas fico lisonjeado, porque de fato eu já sou um cidadão pessoense. Doutor Clécius Fernandes coordena o projeto Semente de Mostarda. Criado há dois anos, o programa trata de pacientes carentes com câncer, de forma humanizada e gratuita. Ele está instalado no Hospital São Vicente de Paulo. Ele trata exclusivamente os pacientes do SUS. E qual é a forma desses pacientes procurarem o hospital? Pelo sistema único de saúde, seu postinho de saúde, você vai marcar uma consulta e aí vai aparecer o nome de todos os profissionais e vai ser direcionado para o profissional para um local específico e para uma hora específica.